Olá, estamos ao vivo aqui no Facebook da KTV com o senador Roberto Requião e vamos falar um pouco a respeito da reforma da Previdência, tema de debate hoje na União Oeste em Cascavel. Senador, bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. Qual a importância da população saber um pouco dessa reforma da Previdência, debater, discutir esses assuntos também aqui na região do Paraná? Bom, o importante é saber o que acontece, acreditar que aconteça. Que não há uma reforma da Previdência em andamento no Brasil. Há uma destruição da Previdência para introduzir a Previdência privada e Previdência paga que seguramente será administrada pelos grandes bancos nacionais e internacionais. É um crime que se comete contra a população e sob o pretexto de que a Previdência tem déficit. Não tem déficit. A Previdência brasileira é altamente superavitária. O que eles estão pretendendo é uma mudança na estrutura da economia e do Estado brasileiro. É o Estado mínimo a proposta deles. Eles querem acabar com o Estado social. O Estado social é o Estado que se preocupa com o direito das mulheres, do trabalhador, com o meio ambiente. É o Estado que respeita as pessoas. Eles querem instituir o Estado mínimo e a barbárie econômica prevalecendo sobre a solidariedade no Brasil. É um projeto que fracassou no mundo inteiro. A Inglaterra abandona o Brexit, sai através do Brexit, abandona a União Europeia, que não suportava mais a prepotência dos bancos alemães. Na Itália, o primeiro-ministro perde uma eleição porque propõe a hegemonia do capital financeiro sobre os interesses sociais do Estado italiano. A Espanha, há mais de um ano, não consegue montar um governo estável. A Grécia quebrou. E o Trump, o Donaldo Trump, ganha eleição nos Estados Unidos, se opondo ao domínio do capital financeiro, que estava desempregando, de uma forma brutal, os trabalhadores norte-americanos. Mas aqui no Brasil, ou por uma ilusão ideológica, ou porque são realmente mandaletes do capital, por suborno e corrupção, querem impor um projeto desta natureza. É um projeto que passa por um tripé muito conhecido na Europa. É a precarização do Estado e o poder passado ao Banco Central, ao capital financeiro. É a precarização do Parlamento que passa a ser financiado por interesses econômicos e os parlamentares não respondem mais à sua ideologia, ao seu programa, aos seus partidos, mas apenas obedecem a quem lhes paga a campanha. E a precarização do trabalho. O fim da CLT, o fim da aposentadoria, que coloca os trabalhadores de um país em um regime de semi-escravatura. Isso é rigorosamente inaceitável. Além desses que você já citou, quais são os principais pontos negativos da reforma da Previdência, na sua opinião? Ela é inteira negativa. O ponto negativo é que não é uma reforma. Eles querem acabar com a Previdência Social sob o pretexto de que há um déficit. Não há déficit. A Previdência é ampla. Você tem a aposentadoria dos trabalhadores, que trabalham na iniciativa privada, que é sustentada por descontos na sua folha de pagamento e um pagamento dos seus patrões. Você tem a aposentadoria do trabalhador rural, que ela não depende da contribuição, é um movimento de solidariedade do Estado brasileiro e que é sustentado não com o dinheiro das contribuições de patrões e empregados, mas com tributos do Estado. De uma forma geral, é o PIS-PASEP, o COFINS, a contribuição sobre o lucro líquido das empresas, e em determinado momento foi também o CPNF. Ela é financiada dessa maneira. Ela não é contributiva. E o déficit que existe hoje, que pode ser calculado, que eles admitem que exista, é a aposentadoria dos militares. E tem as aposentadorias do Ministério Público, dos parlamentares, dos juízes. Essa sim que passa a ser altamente deficitária, porque não há contribuição do Estado. Há só um desconto e ela é integral, mesmo que o sujeito tenha recebido um salário por um tempo curto, um espaço curto de tempo. Então, o que eles querem é garantir uma receita para pagar a dívida pública, interna e externa, em cima do corte do direito dos trabalhadores. É um verdadeiro horror. Você veja, o que eles estão pretendendo fazer com o Brasil? Eles querem transformar o Brasil num produtor de commodities agrícolas e minerais. Então, eles querem vender a nossa terra para estrangeiros, para fundos de pensão, para gente muito rica, que irão plantar o quê? Soja, milho e algodão. Isso já anarquiza o controle do preço do algodão. Mas essa gente já tem, dentro do Brasil, uma área maior do que a Suíça. Acaba tendo um espaço fantástico. Em determinado momento, colocam um muro e não deixam mais brasileiro entrar. Agora, esse tipo de agricultura intensiva e mecanizada, ela não emprega ninguém. Pelo contrário, ela desemprega, porque ela é mecanizada, porque ela é com uma tecnologia intensa e vai ampliar o problema do desemprego dos brasileiros. Qual é a proposta deles para isso? Qual é o plano B? Eles querem liquidar a CLT, acabar com a aposentadoria, diminuir os salários e viabilizar uma redução de impostos que atraia capitais financeiros do mundo para investir no Brasil. Mais ou menos como fizeram na China. Pouco imposto, mão de obra escravizada e lucros simplesmente fantásticos. Mas é exatamente isso que forçou a saída da Inglaterra do mercado comum europeu. Isso que derrotou o primeiro-ministro da Itália. Isso que viabilizou a vitória do Donaldo Trump nos Estados Unidos, porque ele se manifestava a favor do capital produtivo e contra o capital financeiro. Por parte de uns, é uma ilusão. Por parte de outros, é corrupção. Senador, obrigado por passar os detalhes. Fica o convite para quem quiser participar do debate é na Unioeste a partir das 19h30. da Inglaterra do Estado.